Mavi, hoje vai ficar duas horinhas na escolinha Lá tem um monte de brinquedo, tem espaço pra brincar A gente sente falta também, né? É louco, tipo, o que a gente acha muito importante Mas eu trabalho, gente, né? Meu povo bonito! Olá, meu povo bonito! Estamos indo hoje pra uma nova etapa na nossa vida Quem sabe a gente ainda vai testar Mavi, hoje vai ficar duas horinhas na escolinha Na mesma da Maelle A gente pensou bastante antes de tomar essa decisão Vamos ver, né? Como é que vai ser essa adaptaçãozinha É pra ficar no máximo quatro horas por dia, assim Então não é muita coisa Muitas pessoas até comentam Ai, Nais, você tá cansada Ai, você tem que ver o que você faz Nossa, você faz muita coisa E aí quando a gente fala, ah, vou botar na escolinha Pá, chibata, né? Como assim? Que absurdo! Você trabalha de casa Mas eu trabalho, gente, né? Eu, meu marido, então assim Há muitas coisas que a gente não tem conseguido fazer Por causa disso E nesse momento, como a Maelle está indo pra escola Optamos pela mesma Porque se é pra trazer alguma coisa, né? Da rua, já vai trazer mesmo E eles têm protocolos muito rígidos de segurança Então foi onde a gente se sentiu confortável Desde o começo, é o Poeira Imundi Vocês já viram o vídeo Quem não viu, clica aqui em cima Da adaptação da Maelle E agora vamos ver como é que vai ser Se a Maveli se adapta, né? Então hoje Vou levar e vocês vêm comigo Vamos lá? Bora! Por que escolhemos deixar a Mavelizoca nessa idade Com oito meses Entrou com sete meses na escolinha? Primeiro passo que nós tomamos pra essa decisão Foi conversar com o nosso pediatra, né? Sim, pra ter uma opinião profissional E entender se realmente a gente estava acelerando o passo Ou não Realmente ele falou que podia esperar até a introdução alimentar E a partir daí já seria interessante Ele falou sobre, inclusive os estudos recentes Sobre bebês e crianças Sobre contaminação de Covid Que tem um índice muito baixo Tanto de contaminação quanto de transmissão E quando tem os sintomas Costumam ser bem mais brancos A gente está falando de crianças saudáveis, né? Que não tem nenhuma comorbidade E até o presente momento Exatamente E outra Maveli já está nessa mesma escola No Poerimundi Nós amamos essa escola Tem poucas crianças Então assim Uma berçaria está pra Nesse horário que ela fica Pra duas crianças, né? No máximo três Acho que vai chegar É muito tranquilo E a Maveli já traria Qualquer vírus, qualquer coisa A Maveli já traz pra casa Tem essa questão Quando tem um irmão mais velho Quem é mãe, pai de dois, três Sabe que o filho que já vai pra escola Traz pra casa Eu e a minha irmã Quando uma pegava cachumba A outra pegava cachumba Pegava catapora A outra pegava catapora Grimpe, grimpe Era sempre assim Porque traz pra casa Sim, sim Então uma vizinha Inclusive já pegou Bastante esfriadinhos Antes por causa da Maveli E tudo bem E faz parte Olha, meu amor Hoje dia de adaptaçãozinha Teve alguém que chegou estranhando Deu uma choradinha, né? Meu amor Mas ó Agora começa a se interessar Estamos aqui Hoje é em função dela Um pouquinho agora Nessa horinha pra adaptação A gente ia começar a semana passada E falaram Não, tem criança em adaptação É bom uma por vez E olha só o espaço aqui do berçário Gente, é muito maravilhoso E o Poeiri fez Essa separação aqui Pra esse período de pandemia Então as crianças ficam separadas Eu tô aqui nesse momento Totalmente paramentada, né? Oh, meu Deus Oh, filhota Tá tudo bem? Tá tudo bem? Vamos brincar? Tá tudo bem? Hum? Não precisa, senhor Esse ano O Erimundio tá fazendo 37 anos E começou aqui Com o berçário Então o berçário É onde tudo começou, né? Agora ela saiu Pra dar uma voltinha Como eu vi Lá, gente Eles trocam as fraldas Vou mostrar depois melhor Eles trocam as fraldinhas do neném E sempre sem lencinhos Eles usam água Vou mostrar aqui fora também Aqui a área externa Oi, mãe da Maely Oi, tudo bem? Oi, mãe da Maely Graça, esse é o cantinho Que vocês trocam os bebês? Isso! Olha só E aí é tudo com água sempre É Pronto Cada bebê tem a sua toalhinha Que tem que trazer E aqui é o cantinho Acabou de comer Primeiro dia comeu bem Quis resistir ao sono, né? Né, princesa? Amanhã a gente volta, então Quem é que veio hoje na aula? Ah, a maninha veio Com a mamãe também Você ficou feliz Foi legal, né? Quando você viu Quem é que tava lá? Ih Ah Quer dar um beijo na manhã? Oh, meu Deus Meu Deus Meu Deus Meu Deus Partiu o segundo dia De adaptação Dessa pequena Aqui atrás O papai que tá levando hoje É uma loucura Ela dormiu agora à tarde Então ela veio meio dormindo E eu, quando eu fui colocar ela na cadeirinha Ela acordou Então tá acordadinha Do jeito que o pessoal da escola pediu Pra que ela estivesse mais desperta lá Pra que ela pudesse ser desenvolvida, né? Então vamos lá Vamos que vamos Chegando pra mais um dia de adaptação Quem é que tá dormindo? Não tá muito fácil De chegar aqui com ela super disposta Até agora aconteceu um dia Mas Vamos lá, né? Vamos ver E aí quando é acordada Fica mais incomodada Não curte tanto Difícil adaptar desse jeito, gente E aí, como estamos? Estamos bem Ótima E aí, filha? Como é que foi, meu amor? Foi legal? Brincou bastante Meu amor, você tá feliz Esse aqui também, amor Ai, que alegria Vamos lá pra casa Vamos lá pra casa Sabia que eu fui O Benjamin Ele achou esquivito Ele achou esquivito Eu achei maravilhoso Eu achei muito linda De lado Uma trança de lado, né? E aí, Mami? Mami, foi bom, né? Você nem chorou Chorou só pra troca-frada Ih, ó, a cabeça quente Tá com sonaço Então, vamos pro carro Vamos Que é o Ensenada Ai, meu Deus do céu Não pode ver um pai de nós Eu senti que deu uma melhorada, assim Tanto no desenvolvimento motor dela Como psicológico, assim O que a Nai A gente até percebeu Que antes a Nai Passava de um canto pro outro, assim Ah, Mami já entrava em desespero Porque tava distante E agora tá mais tranquilo, né? É, ela já consegue entender Que tudo bem ficar longe da mamãe Por alguns minutos Por algum tempo Tem alguém legal Tem alguém dando atenção Lá tem um monte de brinquedo Tem espaço pra brincar Levam as crianças pra ficar ao ar livre É... Ela interage com outros bebês O que a gente acha muito importante E por causa da pandemia A gente não tá... É, a gente não tem contato Com muitas pessoas Todo mundo tá vivendo isso Mas nós achamos muito importante Pra criança E aí cada família Até a sua escolha A sua decisão Não tem problema A gente não tá dizendo aqui Que o que nós fazemos É o certo Exato Isso aqui é o que funciona Na nossa família Nós não convivemos Com nenhum idoso Nós não temos Nenhuma pessoa com comorbidades No nosso dia a dia Aliás, a gente trabalha Em isolamento, né? Eu e o André Trabalhamos em home office Ele já não dá mais Nenhuma aula Dá uma aula, na verdade É... É... Fora de casa E é pra um senhorzinho De 93 anos Que também se mantém Em isolamento E eu também me mantenho sempre Com distanciamento De máscara Testado A gente, cada um de nós Já fez uns mais de 4, 5 testes De covid Nesses últimos tempos E tá tudo sempre negativo E o mais importante A gente É deixar ela por um período Bem pequenininho ainda, né? Pra que a gente Poucas horas por dia Só tenha um momento De produção mais eficaz Não significa que a gente não produz Agora A gente tá produzindo com ela aqui E é isso Ela passa a manhã inteira com a gente É gostoso Porque a gente consegue acompanhar O desenvolvimento dela Então não tem essa coisa Ai, mas ela vai dar o primeiro passinho Eu não vou ver Não, eu vou ver Porque eu também tô passando O dia inteiro junto com ela Se eu não vir o primeiro Eu vou ver o segundo Sabe? Tipo Eu não estou convivendo Um pouco com a minha filha Não estamos E aí assim Quando ela vai pra escolinha É o horário que a gente tem Tipo Eu vou no médico Ou eu preciso fazer Alguma gravação Ou ele precisa produzir alguma coisa Editar vídeo Enfim Fazer alguma aula online Alguma coisa assim É o momento em que a gente foca Pra fazer essas coisas todas Tá sendo muito bom A gente tá muito feliz Tá, tá sendo muito bom Pras nossas necessidades Tá cumprindo muito Chegamos pra mais um dia Vamos lá? Oi, Graça Tudo bem? Boa tarde Ela vem acordada Ela vem acordada Dormiu três horas Boa tarde Mas o espanhol Ficou Essa pernaquinha Ficou O espanhol Ficou Deu uma choradinha Tá aqui no corredor E já parou de chorar Ó A choradinha da despedida da mãe Parando Eu fico tranquila Agora eu vou ficar ali na recepção Aguardando Essas duas horinhas passarem Mas é muito tranquilo Eu, ó Parou total Ah, voltou Como é que funciona? Durante esse período em que ela tá lá na adaptação Eu fico aqui na recepção Sento aqui Tô com minha agenda ali Celular Vou trabalhando E aqui atrás tá escrito Lugar de criança pequena É em escola pequena E ontem eu tava conversando sobre isso com o André O quanto é bacana Por quê? Porque todo mundo conhece as crianças Sabe o nome delas A coordenadora pedagógica Sabe o nome de todos os pais Sabe as características de cada criança Então se acontece alguma coisa E você fala Ela já sabe Quando a criança entra A gente conversa com ela Pra ela entender Como é que é o âmbito familiar Como é que são as nossas percepções As nossas atitudes com a criança É muito legal É muito diferente Do que uma grande escola Com infinitas pessoas E que ninguém sabe quem é ninguém Aqui todo mundo Eu cheguei esses dias As crianças Eu sabia A mãe da Maelle Crianças de outra turma Outras turmas já sabiam Que eu era a mãe da Maelle Escola pequena É onde as crianças Se sentem bem acolhidas Nessa fase E eu tô sentindo muito isso Com a Mavi Por exemplo Agora Não tem nenhuma criança No berçário Nesse horário Não é uma coisa super lotada Tem 20, 30 crianças Bebês Então tem mais segurança Nesse momento Que a gente tá vivendo Tem um acolhimento maior Uma atenção especial Pra cada criança E aí inclusive Eles tão fazendo Uma coisa que eu acho muito legal Eles fazem aqui A semana de convivência Que é o seguinte Você vem de forma Gratuita Você não paga nada E deixa o seu filho Faz como se fosse Uma adaptação Durante uma semana Pra criança conhecer A escola Pra você conhecer Ver se se adapta Aos seus interesses Aos seus valores Seus princípios E aí se você tiver interesse Em continuar com o seu filho Na escola Você continua Eu acho isso muito legal Pra você ver Como que é O dia a dia E a criança também Ter essa adaptaçãozinha já A alimentação dela Tem muita gente que pergunta Da amamentação Continuamos amamentando Tranquilamente Conversei com o pediatra Sobre isso Ele falou Olha nessa fase Como ela come bem Se alimenta muito bem Ela pode mamar Três vezes por dia De manhã De tarde De noite Então eu amamento De manhã Na verdade Enquanto ela tá comigo É sempre livre de demanda Amamento antes De levá-la pra escola Quando ela volta Ela amamenta Antes de dormir Ela amamenta de novo Então assim São várias vezes ainda por dia Não tiro leite Não levo na madeira Levo na madeira Com água E ela come super bem Na escola Que é feita A comidinha lá É feita por nutricionista O cardápio É feito por nutricionistas É tudo natural Então realmente A gente fica bem tranquila Tanto com a alimentação dela Quanto da Maele É Hoje é quinta-feira Mavi Zoka Tá aqui ó De boa Primeira vez inclusive Não é graça Que ela me vê E não chora Foi agora Ela tá de boa A adaptação dela Está sendo tranquila Só chora um pouquinho Na entrada Aqui também é normal Né Mas depois ela fica Super tranquila É verdade Coisa mais gostosa É E aí fui liberada Hoje é quinta-feira Fui liberada Sexta-feira Não vou precisar voltar Né É Só pra trazer Trazer e pegar Isso é sinal que essa moça Tá muito independente Meu Deus Meu Deus Ah meu Deus Ó o panção Ó o panção Será que eu como? Primeiro dia da má vizinha Sozinha na escola Eu nem fui levar O André só largou ela E foi trabalhar É uma sensação muito louca Porque ela já foi um pouco tarde A gente não Não estamos deixando Nem a tarde inteira Mas Faz uma hora e meia Mais ou menos Que eu tô trabalhando No computador Assim De boa Tô aqui editando Aí eu pensei agora Nossa ainda tem um tempinho Antes dela chegar Delas né Das duas meninas Porque elas vêm juntas Vou tomar um café Eu podia correr Eu podia fazer isso Eu tenho que fazer recebido Dá uma sensação Tipo eu tenho muita coisa Pra fazer Eu vou fazer tudo Aí ao mesmo tempo Você não faz muita coisa É muito louco Ao mesmo tempo Que eu tô muito feliz De ter esse tempo Pra focar no trabalho Porque a gente não pode Romantizar Meu Deus Eu quero estar com a minha filha O tempo inteiro Eu preciso trabalhar Inclusive por ter duas filhas Eu preciso trabalhar muito Mas A gente sente falta também né É louco Tipo É muito gostoso Eu posso fazer tudo Mas nossa que doido Cadê minhas filhas A gente vai se entendendo Aos pouquinhos E como é que é a sensação Que você tem Quando você leva O seu filho pra escola Quando começa Essa fase nova O que você sentiu Ou o que você acha Que vai sentir Quando chegar esse momento Me conta Obrigada Poerimundi Muito obrigada Por acolher a nossa pequena Lata Sendo muito amada Muito bem cuidada Graça Muito obrigada Arlete São as duas berçaristas Maravilhosas Carinhosas Cuidadosas Vocês vão ver um pouquinho Mais nos próximos tempos Aqui A gente sempre vai mostrando Mas estamos muito felizes Com a escolha Que a gente teve né Aliás Eu não sou aquela mãe Desesperada Meu Deus Como é que eu vou deixar Minha filha na escola Minha mãe trabalhou em berçário Por muitos anos E eu sei o quanto As berçaristas São preparadas pra isso Pro desenvolvimento da criança Pro acolhimento da criança E faz parte né Quanto as mães Com quatro meses Não precisam levar Seus filhos Pra uma escolinha E tá tudo bem Faz parte Mavi tá muito bem Eu tô muito bem André tá muito bem Maelle Estamos muito felizes É isso galera Curte Se inscreve aqui no canal Vamos pra um milhão Deixa seu comentário Mesmo que você tenha Uma opinião diferente Aqui é um lugar Sem julgamento Aqui é um lugar De acolhimento Tudo bem se pra você Não é bacana Levar pra escola agora Tudo bem se você Precisou levar pra escola Com um pouquinho de tempo Somos todas Igualmente mães Igualmente amorosas E poderosas É isso aí Beijo Beijo Beijo